Pra cima você cantou! Quatro dias em mim, só beijando e dando tchau, 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 tchau! É só beijando e dando tchau, 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 tchau! É só beijando e dando tchau, 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 tchau! Ah, Zé Cantor! Chama, chama, chama Zé Cantor! Alumina a luz do lar, bebê! Uh! Zé, Zé Cantor! Uh! Sucesso a vina é vina agora na pegada do Zé Cantor! Zé, Zé! Uh! Calma, baby, deixa de brigar Dá um chazinho que é pra tu se acalmar E tira o dedo da minha cara Vem que dá um beijinho que tua raiva vai passar Longe do em mim te trair Então não vem dizer que eu tava putariando Faz, Zé Cantor! Ou tá falando o que me viu com várias lovinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não Ou que tava na rede com a rádio finando e dando tapão Não era eu não, não era eu não Ou tá falando o que me viu com várias lovinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não Ou que tava na rede com a rádio finando e dando tapão Não era eu não, não era eu não Calma, Jonathan, você não é? Uh! Bruna, Gadins, que é pra tu se acalmar Estoura! Zé, Zé Cantor, é repertorão novo Cuida! Calma, baby, deixa de brigar Toma, toma um chazinho aí pra tu se acalmar Ou tira o dedo da minha cara Ei, ele que a tua raiva vai passar Longe de mim, te trair Então não vai dizer que eu tava putaritando, chutando Jogando a pressão E tá falando o que me viu com várias lovinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não Foi que tava na rede com a rádio finando e dando tapão Não era eu não, não era eu Ou tá falando o que me viu com várias lovinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não O que tava na rede com a rádio finando e dando tapão Não era eu não, não era eu não Uh! Belnet, alumínio, luz do lado Tacada no feijão, tacada no frio, bora, Fernandinho E saindo Zé, Zé Cantor Zé, Zé Cantor Não era eu não Sucesso! Igualadinho, bora Sucesso é sucesso! Vem! Nada de além, eu sequer o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiantou dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Me apaixonado, eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vai! Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz sem meu xodó Com meu xodó César Cantão para o long play, multivaca Baladinha velha Herbete da Tocel Segura aí, Aquirax! E nada de além, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu pego, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, tarra todo dia E a felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo o que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vai! Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó É ronag, é viz, é viz, é viz, é viz, é viz, é fio traçado É coladinho, bora Pelo netfibra É na pegada, é no sumiga, é na batida Ó os pedidos, arroz, cheio E vem com o Zé Canto Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A parra da forma, é uma revua de bebedeira Areda da cana, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia, eu virando cabaré Dia de desmantê-lo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra do interior Cezé Gantão, Jonathan Sene Segura a perna, adiante o feijão Rona Gadins, vira e mexe o traçado Vai! Vai! O daqui hoje é pressão, é dia de bagaceira A parra da forma, é uma revua de bebedeira O paredão tá cana, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia, eu virando cabaré Dia de desmantê-lo, de beijar, de fazer amor Porque não tem limite, isso aqui é Zé Canto Sem limite do forró Vai! 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 Vai, Zé Canto! Segura o rato, o boneco, bora! O daqui hoje é, essa alma é dia de bagaceira A parra da forma, é uma revua de bebedeira O paredão tá cana, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia, eu virando cabaré Dia de desmantê-lo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, é festa do intere Vai! Vai, Zé Canto! Chama, 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 chama Paredão pigo de ouro! Regaça, regaça! Paredão pigo de ouro e cachaça pigo de ouro Alô, Lua, Flamengo, Timarque, estourado É repetida, top, seu, máquina Paredão pigo de ouro Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, vai, vai, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, se controla a vida Tipo Hollywood, vem dançar, vai Eu falei Rona Gadins, o dia do Brasil Birifé, viu, traçar Chega, chega, para Maguinho E passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando cozido E mamando perco, um pouco distante E me satisfaz, tô na onda do gancho E tipo Hollywood, você controla a vida Vem por cima e na xereca, toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca, toma Toma, 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 toma Você controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood, você controla a vida Vem por cima e na xereca, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma E tipo, tipo, roly, 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 roly A batida faz a diferença César cantou Prepara Quem tá feliz, tira o pé do chão Um, dois, um, dois, três, vai Que é mais Pra cima, Macaíba Olha o Belmete, aê Vai Bim, 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 b Fazendo som, é o Zé Cantor, fazendo som, fazendo som, é o Zé Cantor, fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar, com o Zé Cantor, a festa não tem hora pra acabar. Por isso solta o corpo, dança, dança, até se cansar, a alegria da noite é fazer, fazer você dançar. Paulo Esquieto, Paulo Esquieto, Paulo Esquieto, Paulo Esquieto, pra cima o Zé Cantor, diz. Põe, multimarca, barulhinha. Torceu, vem aqui lá, Zé Top, seu assessorio. Menina ganta, diz R1, e alumina é luz do lar. E ataca tu no feijão, ataca tu no frio, bora, meu transão, fera de ir. E deixa o som da música fazer você dançar, com o Zé Cantor, a festa não tem hora pra acabar. Por isso solta o corpo, dança, dança, até se cansar, a alegria da noite é fazer, fazer você dançar. Ao Esquieto, pra o Esquieto, pra o Esquieto. Um, dois, tiro, pé! César Cantor, hein, César Cantor, vem marcar aí, mano! Mais um pra gente continuar nesse show maravilhoso, hein? Escuta só! O menino de vovó vai deixar vovó, o menino de vovó vai deixar vocês! O menino de vovó vai deixar, vovó Menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai lá na casa de vovó, só nasceu de batalha Chega o fim de semana, vou pro bebê dobrado Vovó se brilha no luba, com a farra do lente Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar, vovó Vai, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Fora, fora, bater! Vai! Vai, Zé Quentão! Segura o set do queijo, cadê o queijo? Cadê o doce, Zé? Gidão tá esperando Olha na casa de vovó, só nasceu de batalha Chegou o fim de semana, quanto tempo a pessoa não apareceu? É o Paulo fechou do abraço É tu, Paulo! O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vovó Vai deixar E vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Tá ao vivo, ó! Estouro ao vivo Cadê você? Vem comigo Tira o pé do chão, viva Vai, chega, chega, chega Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá fazendo o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na lua e a tua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá fazendo o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na lua e a tua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Primeiro Vamos fazer corpo sua Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, amor, e vamos chá pegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, amor, e vamos chá pegar Energia, energia, pra cima, pra cima Show, show, show É cunhaque sedutou, cunhaque do barqueiro Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar, já tô percebendo A minha boca na tua, então vem A minha boca na tua e a tua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha, então vem Minha boca na tua, a tua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo, então vem cá E a cama pega, amor, e vamos chá pegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo, então vem cá E a cama pega fundo e vamos chamegar Vai, vai, ei Menina Gata, diz em KR1 Chega, chega Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Padinha, galopa e sente o clima Quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Vai lá que sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E vem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Padinha, salve, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa Galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Vai na galopa, galopa por cima Vai na galopa, galopa e sente o clima Vai na galopa, galopa, e sente o clima Quero ver você montar no meu jumentinho Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima E você vai montar E no meu jumentinho E vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E sentar de novo Segura o taurinho Que salve, galopa Eu quero ver você montar Olha a galopa, galopa, galopa por cima Olha que sente o clima Eu quero ver você montar Vai, vai, é mola, é mola Vai na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Gira! Eita, porrazão! Segura o bambu e pede em pessoa Eita! Uh! Chum, chum Vai lá que sente o clima